Antes, a gente precisa fazer algumas observações. As quercas daqui da Argentina, elas são vistas pelo lado das inundações. As quercas do Ceará e do Nordeste, é pela sequia. Mas temos também inundações, mas muito mais sequias do que inundações. Então, o nosso Estado tem uma Secretaria de Recursos Hídricos e temos 12 comitês de bacias hidrográficas. O Estado possui 12 cuencas. Cada cuenca tem um comitê de bacia. A gente chama de bacia. É bacia? É o comitê de cuenca. Comitê de cuenca. E tem três órgãos. Este prevê chuva, é o Instituto de Metrologia do Ceará. Este constrói obras hídricas, barragens, canais, adutoras. E este gerencia água bruta. Água in natura. Água in natura. Que é paga. Todo mundo paga água bruta. O Cisá, que a outra cena apresentou, compra água, paga. Cajesse, paga. Ok? Água não é da Cogê, não. É do Estado. É o patrimônio do Estado. E quando esta água pertence a dois Estados, ela é nacional. É do país. Aham. Ok? Bom, e aí você observa que a Cogê tem gerências regionais. Como o Cisá são oito. A Cagesse também, administrativamente, é dividido por regionais. Aqui são as oito. Hoje, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, são doze. Doze. Mas tem umas pequenas. Esta e esta é uma só. Esta e esta. Era uma. Agora foi dividido. Essas são pequenas. É uma só. Por isso tem só um Cisá ou a Cagesse. Ok? E os nomes das cidades, cidades, sede da bacia. Melhor aí a visão. O maior rio do Ceará é para ser só uma bacia. Do Jaguaribe. Nasce aqui, nasce aqui, nasce aqui e nasce aqui. Isto, 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 pertença a um rio. Ser um rio. Este, o rio, este, o rio, então, é a maior. O rio nasce, desemborca no mar em Aracatim. Eixo de atuação da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, que é a Cogé. Operação e Manutenção de Infraestrutura Hídrica. É, não sei se vocês entendem, 18 bilhões de metros cúbicos. É a capacidade de armazenamento de 154 assuntos, barragens. Então, esses assuntos, assim, de manutenção. Monitoramento da qualidade de recursos hídricos. Não é por agrotóxicos. É por algas. Algas. Muito mais. E alguns agrotóxicos, não é mesmo. Logéticos. Gestão participativa. O comitê eclédico. Os CISAS fazem parte dos comitês. CGS, CISAS, agricultor grande, pequeno, agronegócio e pequenos negócios. Implementação de instrumentos de gestão de recursos hídricos e desenvolvimento institucional. 153 assuntos. Eixo de transferências de água, estação de lavatórias, adutores de montagem rápida, a grandes adutores e perenização. 2 mil perenizados. O Ceará não tem um rio pereno. É todos perenizados artificialmente. O açude armazena água, a barragem, e solta o ano todo. Monitoramento dos recursos hídricos. Quantitativo e qualitativo. Pontinho. Ok? A gestão participativa. Significa a Secretaria Executiva do Comitê de Bacia e Drografo. Comitê das Cônicas. Daquelas 12. E a mobilização, organização, capacitação, estruturação, apoio logístico. Nós já estamos com 20 anos de formação desses comitês. Estão aqui os comitês já formados. O ano de sua formação, o número de membros, os municípios, 15 municípios, 9, cada um desses. Quantidade de instituições envolvidas, instituições, então ele é muito participativo. Evolução da criação dos comitês, das comissões gestoras formadas no Estado de Ceará de 2008 a 2011. São comissões que gerenciam o manancial, não só a bacia, o manancial. As bacias e a quantidade de açudes. Vocês entendem açudes? Sim. São... Barragens. Açúl e... São embalsas pequenos. É, básico, isso. E aí, nós temos a quantidade de açudes, são aquelas, e as comissões gestoras. Por bacia. Lá se aloca negociação de água. No atual estágio, a capital, Fortaleza, 2 milhões e meio de habitantes, mais a grande Fortaleza, 3 milhões e 200 mil habitantes. E aí, a nossa preocupação, a água dela vem lá do sertão, é negociado. Diminui a agricultura, diminui a indústria, pago aí para Fortaleza. Ok? O processo é realizado tanto para açudes isolados, como através de sistemas estratégicos. São grandes vales perenizados por agrupamento de açude. Às vezes, um rio mesmo tem vários açudes alimentando para que ele seja perenizado. Os comitês daquela região do açude se reúne para liberar água. É isso. Um minutinho, um minuto. Por se não entendem, o rio não tem água constantemente. Então, através dos açudes que tem, das pequenas fresitas, vão tirando água para que ele... Quando dizem perenizado, é que o rio sempre tenha água. Porque senão, se ele seca. Nós temos açudes exclusivos para consumo humano, que são açudes metropolitano, é para consumo humano, é impossível. E os demais são múltiplos usos. Indústria, agronegócio, abastamento humano e ribeirinhos. E surgiu muito agora, camarão, como é que se chama aqui? É apicultura, cassilicultura ou aquicultura. Tá certo? Beleza? E aí é negociado as vazões, tudo isso aqui é avaliado. Com argumentos técnicos e convencimento. Aspecto metodológico para alocação negociada de água. Respeitado, especificado de cada realidade. Essa apresentação vai ficar e vocês podem, com mais calma, detalhar. Então, algumas premissas, né? É dotar os usuários de água de informações técnicas. Impressionante, como o humilde agricultor, ele já está compreendendo o que é a água, o que é a negociação, o custo que a água tem, a forma de gestão que é feita. Então, esse conceito está tão bem que ele é um usuário, mas tem outros usuários. Então, é o diálogo, o aparato técnico e o aparato normativo. Assuntos com alocação negociada de 2012, que é quando começou a ser, cara. Assuntos de negociação. Aqui estão as bacias e a quantidade de assuntos. 136 assuntos foram. E mais de 114 operações. E o trecho perenizado, que era 2.500, hoje no Ceará, está com 100 quilômetros. Já não temos mais água para perenizar. Implementação dos instrumentos de gestão. Hortoga, do direito ao uso da água. Aqui é o apoio do TCH. Licença de instalação para obras hídricas. Apoio técnico do KSH. Então, e a cobrança. Todos pagam. E a evolução do número de hortógrafas emitidas. A quantidade de hortógrafas. Olha como foi em 2016. Caiu. Não tem água. Então, eu te dou hortógrafas para ter água. Hortógrafas ou não sei o que é isso. É autorização. Autorização. Aí, olha, foi diminuindo. A seca, a seca, a sequia. Não tem. Mas essas não são hortógrafas anuais? Não, não, não. São as que dão cada ano, mas se vão sumando a as já existentes. Aí, na negociação da água, a gente observa que a prioridade é lei estadual, a prioridade é humana. E como aquele manancial não pode servir a todos os seus múltiplos usos, então, a gente, para não ter ilegalidade jurídica, a gente caça a hortógrafa. Porque o manancial, não é? Diz. Cancele. Cancele. Hã? Cancele. Cancele. Não. De mil caiu para isto. Reduziu. Ah. Isso significa... Esse é o número total de hortógrafas que há? Total. Ah, óbvio. Não, é... Não, porã como é tinha. E é em função da água. Tá certo? Em função da água. Essas hortógrafas... Aqui, olha. Agro negócio. Aqui foi tudo seca. Seca, seca, sequia. Sim. Isso aqui poderia ir para 4 mil. Entendido? Hortógrafas. Isso é... Vai, vai continuar. Mire, a figura da hortógrafa, que é a autorização do uso da água. Isso está na lei dos recursos hídricos. Que é justamente o grande avanço, o grande cambio na lei. Que dizem que o água não pertenece ao dueño da terra, e sim ao Estado ou à nação. Ou seja, para que tu puedas usar, seja para que finie, seja para o suministro público, seja para a indústria, a pesca, o que seja, o água seja superficial ou subterrânea, tu tens que ter a autorização do órgão do Estado, que te dá a autorização. Que pode ser por um ano, dois anos, três anos. E, de acordo com o volume disponível, que não afeta a que a lei diz que é prioridade de uso, que é o água para consumo humano e desendentação dos animais. São os usos em situação de escassez hídrica, os usos são prioridade. de modo que estamos como a cinco ou seis anos de escassez hídrica, intermitente ou constante. Então, esses usos que já foram autorizados, eles podem ser resgatados por o Estado, porque não se pode destinar o uso para outros crimes. Claro, se cancelam. Ou seja, mesmo já tendo a autorização, essa autorização pode ser revisada, não? E suspensa, e renegociada, repactuada. Ok? E por isso, por causa da sequência, as autorizações têm decaído. Aí você tem o manancial que diminuiu, e a lei que diz que nesse volume morto, usa-se volume morto? Volume morto? Volume morto. Volume morto em Brasil quer dizer o volume... Base, seria? Sim. Volume morto. Volume morto. Aí a lei diz, dali só o consumo humano, isso é a alimentação animal. A evolução dos usuários cadastrados, todo mundo está se cadastrando, tá? Essa foi uma... Isso mesmo? Se não, eu botei errado. Não, tem que ser. Não, saltou mal. Mas eu tinha uma outra apretação, acho que eu tinha duas. Ah, tá vendo. Tem um órgão específico que vivem da autorização, e da fiscalização. Não, 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 não. Mientras tanto, uma pergunta. Como os membros pagam uma cuota? Os membros dos comitês de conta, pagam uma cuota em dinheiro? Olha, tem um cálculo que é de explicar, porque poucos estados de Brasil hoje trabalham com o cobrão do água. Muito poucos. Porque é algo que está... Muito recente. Por exemplo, Pernambuco não faz cobrança. Por extracção do água. Eu pergunto, o membro do comitês... Toda a vida. Não, mas eu pergunto. Se os membros do comitês... Não, mas... Se os membros do comitês pagam alguma cuota. É como uma cuota de socios. Mas explica quem é o membro do comitês. Não, não. Os membros do comitês não são pessoas, não são pessoas... Representam e... Claro, mas aqui sim pagam. Para o funcionamento do comitês, os membros têm que pagar. Não, o Estado financia, apoia o funcionamento do comitês. Não, a taxa da ficha da Assembleia em função das hectáreas. E em função de que a obra beneficie o território. Um motivo, às vezes, de controvérsia, pelo menos em nossa província, comitês de contas, é que os membros têm que pagar uma taxa. E às vezes não a querem pagar. Não, mire. Eu acho que ele vai explicar, mas com a cobrança, com o pago, por o uso da arma, este valor... Se toma um porcentagem. ...se transfiere para uma agência que vai fazer a gestão deste valor para uso da conta. Bom, aparenta, sobre isso, sim. ...seja com estúdio, e estes planos vão indicar que inversões e de que forma se vai investir este valor na mesma cuenca. Claro, sim. É igual. E para o funcionamento da própria instituição. Que são os membros, o comitê. Claro. Seja para a calificação desses membros, seja para estudos, porque este valor vai sendo reinvestido aí na cuenca. Claro, isso. Em Nambusco não há isso, mas o Estado se faz cargo por lei também. Bom, vocês viram? Eu terminaria a apresentação Oeste, eu queria depois substituir tanto da apresentação. Bom, aqui um aspecto hidrológico e climatológico do Ceará. Nós somos semiárido e cristalino. Cristalino? Geologicamente. Mais permeável. Mais que sim permeável. Ok? Quase 70%. E aqui as precipitações. Aqui a Bahia, Pernambuco da Emelina, Paraíba e o Ceará é isso aqui, ó. Tá? Chove pouco. Vocês vão ver. Olha as precipitações. É... Como é que ocorre? Janeiro a junho. O restante? Certo? Zero. E aí as regiões Litorânea, La Playa e aqui lá embaixo. 500 milímetros. Ok? Bom, o que é que nós estamos vivenciando? 2012, a média do Ceará 800 milímetros. E nós estamos vivenciando isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 abaixo da média. Sendo que 2016 foi isso aqui. Tá? Para vocês compreenderem, aqui na região ele está dizendo que é 1.000 milímetros. Né? Lá chove 800, mas evapora 2.200. 2.200. Ok? Bom, aqui são as situações dos mananciais em julho. Comprado de julho a janeiro e junho de 2016. Ainda estava bem, ó. Hoje está muito pior. Precipitação, é percentual de reservatório com mananciais. Cada pontinho desses é uma barragem, um açude. Zero a oito, né? A oito por cento. É esse preto. E aqui de oito a dezenove. Que é a capacidade. Não. É a capacidade atual hoje. Atual. Atual. Viu? Então, tudo secou. Aqui está melhor esse quadro que o número de açudes que estão praticamente seco. 82. Né? De um total de 153. Ok? Ações para enfrentar o impacto da escassez hídrica. tem os comitês da seca. Tem o plano estadual de convenção com a seca. A ortoga do direito da água que nós estamos cortando. Como você usou? Suspender. Suspender. O pacto das águas. O pacto pela convenção de ar. São vários programas que orientam como devemos fazer. Um grupo de trabalho que eu pertenço a esse grupo. E a locação de ar. Você vai falar de monitor ou seja, de monitor ou seja, não. Certo sim. Volta um pouquinho. Um instrumento, uma recente, que se chama monitor de la sequia. Isso é bem interessante porque quando você estava apresentando hoje pela manhã, falando da dificuldade, de identificar dados históricos. Este monitor ele estudia exatamente, ele acompanha mês a mês como se está identificando os dados históricos. Então, é uma construção justamente para poder você ter o dominio do conhecimento, como se está estudiando. Não é um instrumento de previsão, mas sim de acompanhamento. Porque é muito interessante, e este instrumento que foi recentemente realizado dentro da região nordeste, ou seja, os estados se construíam uma parceria para acompanhar. Então, cada mês ou cada três meses um dos estados construiu os dados, os dados, os demais estados recebem validade para trazer esses dados para aproximar a seu estado. E, ao final, saem os dados e um vai acompanhando este monitor e vai registrando. De forma que isso se torne um instrumento de planificação, não para quem vai usar o âmbito. É um instrumento também que é muito interessante porque é um trabalho de integração entre estados, associações, de dados, e um vai ajudando o outro a construir a informação para... Muito bom isso. Então, desde o ponto de vista do trabalho integrado, está resultando um trabalho bem importante, não? E isso isso é uma coisa e, por outro lado, também um instrumento para quem está fazendo uso ou plano para usar o água. É recente, mas está resultando bem. Nesses instrumentos, ele já falou aqui do monitor da seca, nós queremos registrar que tem que haver um decreto de situação de emergência pelo município, e pelo Estado. Ok? Além desses outros instrumentos. Aqui é um programa de adutora de montagem rápida. É uma ideia que está sendo plantada no Ceará e, se você quiser, eu posso mostrar só um adutora que você faz um quilômetro por dia. Um quilômetro. seca, tem água ali e faz adutora. Ok? Tem problema perfuração de poços. O Ceará perfurou, o ano passado, 1.500 poços. E, este ano, a previsão é de 1.800 poços. E não estão dando suficiente. Vazões muito pequenas, como é a geologia do semiárido, que é o cristalinho, é pedra, não há infiltração, você tem que pegar as fendas. Ó, campanha de uso acional, etas móveis, operação carro-pipa, entende? Carro-pipa, abastecimento, carro-pipa. E tecnologias especiais, densalizadores, reuso de água, ok? Ó, mapa de síntese da situação íntegra da sede do nosso município. Esses são os municípios que têm mais sofrido nesse momento. A gente está mais sofrendo a falta d'água. Sim. Ok? Ó, o Vodiga Infraestrutura, essa aqui é a grande sonha, que é a transposição de São Francisco. Vocês entenderam? Aqui é o rio Jaguaribe, aqui é o maior açude do Brasil, maior barragem, 6 bi e 4 cent milhões de metros cubos. 6 bi e 4 cent e Fortaleza recebe água de canais e recebe também quando ele pereniza, tem um outro canal aqui levando água pra cá. Então, faz parte. Só que eles estão secando. São quantos quilômetros a ver? De daqui pra cá são 180 quilômetros e daqui pra lá 96. Bom, aí o que aconteceu? Lá em Pernambuco, o rio São Francisco. Dois, a transposição de bacia ocorre em dois eixos. O eixo leste, que é isso aqui, pra atender o estado de Pernambuco e daqui sai pelos rios e atender a paraíba no caso Campina Grande. Chama-se eixo oeste, é leste. E o eixo norte, que está melhor, não sei se foi no rio. Esse é um trasvase, você entendeu que é um trasvase, não? É um trasvase de um rio muito importante, o rio grande norte e vai cair dentro do Castanhão. Esse é o oróis, antes era o maior açude, dois bi, dois bi e seis bi quatrocentos, todos interligados. E aí, o Ceará está fazendo o cinturão da água dentro dele, com recursos, é obra de quinze anos, de vinte anos, mas já estamos fazendo esse aqui, tá? E vamos levar pra aquela região que vocês observem é onde a sequia mais forte. Ok? Está aí mostrando a transposição. Bom, era isso que eu tinha pra mostrar. Muito bem. Muito bem. Eu tenho uma proposta. Vocês querem que eu apresente aqui as ações que ele faz pra seca lá? Posso? Sim, claro. O que? Então, vocês acham que que está nao? Uma pergunta. Nós, o Rio é da Provincia. Agora, quando é de dois... Não, os rios navegadores são da Nação. são nacionais. São nacionais. São nacionais. Porque oí que eles... do subsuelo são da Provincia. A partir do 94. Porque viste que acá eles diziam que é de um Estado o rio ou da Nação quando é compartilhado. em nosso caso é sempre nacionais. São nacionais. Artículo 5. Por favor. Artículo 5 da Constituição. Aqui são ações que Poço de Jacó tem poder. O rio secou e aí se faz escavações com máquinas rápido em 24 horas. e aí se instala equipamento para ver. A outra são Poços. Poços no meio de uma cidade. Aqui a doutora de montagem rápida. AMR. Sim. Olha como é que ela é colocada. Certo? Olha o que é o doutor. Olha. Em cima do bloco é engate. Precisa de equipamento para montar? Não, não. Agora nós temos uma récord 156 quilômetros. 156 quilômetros. Ok? Aqui ponteira de rebaixamento lençol. Vocês conhecem aquelas ponteiras de rebaixamento lençol para em construção a água minando dreno drenagem de água. Então está aqui o assunto secou e as ponteiras. Ela é isso aqui. Você pode mudar de 6 metros até o filtro pegar a água lá embaixo. Só se usa aqui para obras urbanas, construção de grandes prédios e adultos. É o uso da água de lavar e dos filtros. É pré-filtro para tirar algas. Aqui para tirar ferro e manganês a reação e depois o filtro. O aproveitamento de açudes urbanos antes e depois antes e depois vários açudes a água que se tem. Mini adutoras quando um açude seca ó aqui é um açude que a paredeira ficou água que se junta e faz inúmeras adutoras juntando água e daqui leva para a cidade. Carro pipa. Aqui o poço injeta cloração a pastilha liga-desliga e o chafariz aqui. Chafariz. Ok? Foi? Não. Foi? Ou? Quando o água sai do 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 chafariz é uma boca de água criada por nós. como esse? Um bebedeiro. Um bebedeiro. Um bebedeiro. Pode ter a forma de uma fuente nesse sentido. Aí é um... Aqui ó é o açude. Tudo aqui é água. Aqui tudo. Esse açude tinha 80 milhões de metros cúbicos. Secau. Aí nós tiramos água e deixamos ele assim. Aqui é captando água desse posto, desse, desse tudo. Ponteira de rebaixamento do sol. Plano de contingência. Aí tem toda a estrutura. A ideia de reduzir 10%. Já reduzimos. E o próximo passo é 20%. Certo? E aí tem punições. Então, o que mais detalhar em Fortaleza? Especificamente para Fortaleza. Viu? Reuso da água. Bom, era isso que eu queria. E essa aqui continua, não? Continua. Está aí. aerando muito ferro, aeração e só da cáustica. Só da cáustica? Sim. Aquela cáustica para elevar o pH. Só que a água aí é 6, pH 5, e aí com a aeração vai para 6,5, aí eu gasto menos só da cáustica. Ok? Aqui era um açude. Água vinha aqui. Aí quando o ar secou, apareceu a gente esse castimão que tem também. Então, eles fizeram isso. Pronto. Aí aqui deixou. E aqui cada ação dessa aqui eu tenho uma foto que eu ainda estou as adutoras acho que eu mostrei todas mas para vocês entenderem rapidamente melhor adutora eu tenho também grande a adutora grande monta rápido. Ó. Ó. Vou mostrar aqui. Ó a adutora ela passa ali, ó. Sim. Vem do mar. Olha ela. Desmontando. Depois você desmonta e leva para outra cidade. que eu adoro. Tá certo? É igual? Essa é a minha diretora. Ó. E outra aqui. Eu tenho... Ó o tempo aí. Termina. Tá bom. E queria ver só uma outra coisa interessante aqui. que é isso que eu passei tudo. Passei tudo na infraestrutura móvel, né? É. É móvel. É... A sequia é um... é um desastre. como um terremoto. É um desastre na natureza. Quando ocorre um desastre na cidade, o bombeiro tem uma barraca, né? Para alojar as pessoas. Essa adutora é a barraca ou para seca de água. Ela... Ela... Ela serve a uma cidade, depois você desmonta, leva para outra, leva para outra, e leva para outra. É prática. Tá bom? E aqui... Poços manuais. Essa região é de Agualuana. Não tem tanto ferro que o poço profundo feito tecnicamente pela geologia não serve para essa região. Ele tem que fazer manual o poço maior, botar pedra, checho, para poder o ferro não obstruir. Tá aí. Os poços. Manuais. Foi eu... Iniciando um poço. Esse rio secou. É o rio Jaguaribe. Olha como é que eles cavam. Pronto. É outra ideia. Tá bom? Tá bom. Acho que... Deu para... Beleza? Graças, viu? Por aí chega. Tá bom. Obrigada. Obrigada.